Olha, amor, se liga só, eu vi na internet é uma coisa muito boa, que acho que pode dar um tchan na nossa relação, e aí? Tá afim de curtir? Mas é o que? É uma coisa diferente, é uma coisa de casal, é uma coisa mais caliente, é uma coisa mais... Pega pro fogo mesmo, e aí? Mas o que é? Uma boate diferente, eu vi na internet, eu acho que vai dar bom. Mas é o que, homem? Não tem na internet, de boate liberal, papai de casal, casa de sorriso gay, tá afim de curtir? É, eu fui lá, mas eu vou lá.